. 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 ensinar, isso é fato, agora a gente precisa saber como que a gente faz para poder sair dessa, como que a gente lida com tudo que se restou, porque isso veio, acredito eu, para ensinar a gente, para a gente ser mais amoroso, amar o próximo, todas essas coisas, como que a gente resolve agora? Porque cada dia acontece alguma coisa, é a doença, é a chuva, é um avião que cai, é uma guerra, o que a gente, nós seres humanos podemos fazer? Essa é a doença, isso que está acontecendo no mundo, serviu para vocês, carvalhos, aprenderem a sobreviver, aprender a amar o próximo, isso veio, para que vocês aprendessem, que tem tudo, que é firme, não cai, tem tudo que vocês, podem, fecheu, fazer, mudar, não se pode comer, às vezes não, criador, Muitos disseram, sobre, acabar a humanidade, a humanidade ainda não vai acabar, mas muitos disseram, sobre aquela arrebatação, foi isso, e é isso que está acontecendo, Olha, olha quanta gente, olha quanta gente, desencargou, olha quanta gente, padeceu, teve gente que morreu, dessa praga, mas teve gente que com essa praga, morreu de outras coisas, para ensinar e aprender, A natureza, os fenômenos, o que acontece, o homem, o encarnado, aprendeu, estudou, soube, fazer, aconteceu, só que para isso, ele modificou, ele mexeu, em tudo, que o criador fez, A água, a água, a água, a água, ela tem um percurso, se você barrar ela, ela vai encher, ela transbordar, se ela não transbordar, ela vai procurar um novo percurso, então, ninguém pode, as criações, Não, ninguém pode, as criações, mas, mesmo assim, muitos nessa terra, ainda não aprenderam, muitos nessa terra, criticam e apontam, próximo, só que quando você está apontando, próximo, você está sendo julgado, E isso o ser humano precisa aprender Isso o ser humano tem que aprender Quantos, muitos, muitos ainda se vão Não acabou Essa sede que a terra tá Essa limpeza que está acontecendo Foi gente boa, foi gente ruim Gente nova, gente velha De novo na escuta Todos aqueles que precisam e precisavam Passaram por um valor Vão desencarnar e desencarnar Só que a humanidade dá um mal A humanidade tem sede de garganta Tem sede de poder Pra que se gravar uma guerra Se gravar uma outra pra dar olha O poder O pataco As terras Então olha Olha Aí assim A gente entende Que na nossa terra Tudo anda evoluindo A tecnologia Muitas coisas evoluem O senhor acha que Conforme o senhor tá falando aqui É que ainda a humanidade A humanidade ainda vai passar por um processo Até evoluir um pouco a mais Ela ainda vai continuar A frente de tudo isso Porque desculpa Eu vivo aqui nessa terra E eu vejo que ainda precisa Porque além de tudo isso A gente vê muitos Muitos seres humanos que não conseguiu aprender Isso existe Ainda vai existir Ainda vai ter muito problema Nessa terra A humanidade A humanidade não aprendeu Se trancaram Se fecharam Se botaram o trapo Na cara Mas nada disso adiantou Muitos ainda continuam com a soberba Muitos continuam Cuidando Por causa de poder Muitos querem Aparecer Com aquilo que pode É grande De poder E vazio De sentimento Porque não paga a vida É Não devolve a vida De que perder É grande De poder Mas é vazio De sentimento Então aprendeu E vai ter que aprender Posso dar a palavra Claro É A gente parte De um princípio Onde Uma pequena folha Que o O ser humano Arrancar Arrancar de uma planta Pode ser Insignificante Essa é a palavra Como o senhor falou O mundo hoje se baseia Na evolução Das coisas Que o fábrica Fala que o senhor Usa tecnologia Isso Só que Ninguém compra Ninguém paga Ninguém afana A vontade De um ser superior O que eu digo Um ser superior Porque todo homem Da sua vida Todo lugar Da sua vida Tem aquele que Lá Bruta Para prestar Um serviço A alguém E viver Para essa terra É É um conjunto De De ações De passos Daros Para que o senhor Preste Conta Com Alguém Não estou Falando de fé Não estou Falando de religião Estou Falando de Pensar Contas Então é assim Tudo que pertence Ao universo No meu entender Ao universo Volta Então por um longo Período O ser humano Feito Quis Abusou Da natureza Abusou Do seu próximo Do seu semelhante Abusou Achando que o poder Aquisitivo Da terra Podia sanar almas Podia Sanar erros Podia salvar A arte Desculpe Não Então O universo Está mostrando Que Ele é dado Espaço Para ser Melhor Que quiser Mas também Ele é tomado E quando Ele é tomado Ninguém escolhe Cor Ninguém escolhe Credo Ninguém escolhe Sexo Ninguém escolhe Seu pobre Ou seu livro E o senhor Falou assim Como lidar Com aquilo Que restou Mas a minha Opinião Ainda não restou Restaram Pessoas Que necessitam Aprender Porque quem Aprendeu De alguma forma Felizmente Infelizmente Já se foi E quem ficou Abate no peito E que Se salvou Se safou De repente não De repente Não tem o que sofrer Não tem o que pagar Eu vejo o contrário Disse E acho que Infelizmente Não é o senhor O meu filho Ou o filho dele É a humanidade O peso Ainda não aprendeu Nada E se aprendeu 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 Não aprendeu Então é isso Eu acho que O que é De tudo É A espiritualidade O universo Dá uma oportunidade Do ser humano Ser melhor Do ser humano Ser maior O ser humano Para de pensar Um pouco Só em si Pensar um pouco Em tudo Agora trazendo Para a nossa religião Para a religião De vocês Se eu Como espírito Desencarnado Que está vindo Na terra Para ouvir Problemas Entender a mão Para ser Humilde Aprender O que não aprendi Na vida E muitas vezes Ainda não aprendi Depois que passei Da vida Na carne Para a vida Que estou Que ainda Segue sem dúvida Não é O que dirá o ser humano O ser humano Não aprende Assim de facilidade Não As vezes a dor Do outro As vezes não Sempre a dor Do outro Não é a minha Por mais que a humanidade Fale Eu entendo Eu sou benevolente Eu tenho fé Eu sou temente É a primeira vez Que ver um ser Passando fome Na roxuda Primeira vez Que ver um mal Necessitando Julgar Uma coisa Eu aprendi A maldade Da humanidade Se chama língua Que da língua Do pensamento É o que determina As altitudes E o universo é isso O homem tomou A natureza Tomou o espaço Para o animal Tomou o espaço Para as plantas Tomou tudo E hoje Sim, esse negócio Que voa Que ninguém enxerga Ninguém toca Avião Não, esse negócio Que vocês estão respirando Que traz O vírus É É um negócio Que ninguém vê A olho nu E ele mata Legiões Tribos E é isso Axé E hoje O senhor Tendo uma casa O senhor Tendo um Axé Como que o senhor Leva isso Digamos Para a família De vocês Ambos O seu sete O seu inimigo O seu maravão Como que vocês Pregam E lutam E levantam A bandeira De ser um Um iau Ou ser um médium Melhor Perante tudo isso Na questão religiosa Da casa de vocês Pra ser sincero É trabalho De furbiquinha Se o senhor Conseguir convencer Um E ensinar Um Se ele fez muito Que lidar Com o ser humano Se a Se o universo Está mostrando Que lidar Com vocês Com todos Tem que ser assim Olha Olho no olho Dente no dente Ou segue Ou para Ou vive Ou move Que lidar Com o ser humano É isso Dentro da comunidade Religiosa Da casa de Axé Do terreiro Da macumba Do candomblé Da macumba Não interessa Se o senhor Conseguir converter A compreender O que é respeitar O seu próximo O senhor Ele fez um trabalho Muito grande Porque lidar Com o ser humano É Tem pessoas Que você Consegue Ensinar E raizar E raizar um pouquinho Você ensinar Ela pode Lhe fazer Presente Em sua frente Se ela vai levar Lá na frente O que foi ensinado São poucos Mas É o que ele disse É um trabalho De formiga Você tenta ensinar Hoje Para que amanhã Ele não padeça Mas infelizmente O ser humano É assim Se o homem Da bunda grande Vai em cima Descer De novo E dizer Eu sou Jesus Vão crucificar ele de novo Vão encaixar ele de louco Vão bater ele de novo Então infelizmente A humanidade Não aprendeu Quando falamos de Sabedoria Aprendizada Falamos de ignorância Quando falamos de instinto Falamos de saber Por exemplo Uma cadela A cadela Ela empuxou Ela sabe que ela vai parir E vai criar Aqueles bestão A galinha botou os ovos Ela sabe que ela vai sentar E chocar Isso é instinto Ninguém se nobrou Agora o ser humano Não Você ensina que é por aqui E dá as coisas ali pra cá Quantas pessoas Perderam o ente querido Na família Perderam pessoas Que amavam Pessoas que tinham tudo Tudo Que achavam que O poder aquisitivo da terra É o tudo Mas não tiveram troca Não tiveram isso aqui Que estão sendo agora Diálogo Não tiveram conversa Não tiveram aprendizado Não tiveram oportunidade De desfocar um pouco Do que era material Pra focar No que a gente não vai oferecer Quantos? Tá vendo? E foram-se embora Deixando tudo que cheio Então as pessoas Focam muito Naquilo que Possuem Não naquilo que tem Aquilo que Eles Conseguem trazer Pra as mãos Nem se for tirando Do outro Não interessa Mas chegou um tempo Uma era Onde as pessoas Não conversam Não se abraçam Não se olham Não se veem Parece que tá Uma selva Uma guerra Uma selva de pedras Onde o ser humano Não cruza o outro Sem ver o outro Esbarra no outro Não enxerga no outro Quantas vezes o ser humano Hoje olha pra sua própria mãe E agradece Olha pro seu filho E diz que ama Mas o mundo tá se destruindo Seja essa doença Ou seja o que for E as pessoas continuam Passando o tempo Passando o tempo Passando o tempo Já esqueceu Se você recorda Que quando tudo começou Morreram pessoas inúmeras Por dia Era assim Era isso Aquilo assustava Hoje já acostumava Já é comum O assustava O número diminuiu Então as pessoas acham Normal Incluiu Ou randela a atenção Porque é assim A terra de vocês Vive daquilo Que é comentado Na realidade Continua morrendo Gente Por que você podia Só que as pessoas Vivem daquilo Que tá Em alta Daquilo que é legal Comentar A doença Que só tá Mencionando Procegue O egoísmo Do ser humano Procegue O egoísmo Dessa matéria Procegue Os defeitos Dele E prossegue Os seus também Mas se cada um De vocês Se instruir E aprender A fazer a diferença Pode ser taxado De bobo De idiota De diferente Pra todos Mas é você Mas é você Aquela Aquela película Que tá Fazendo a diferença Sobre a terra E é só isso Que importa Porque acho Que o maior Aula não espera Que a humanidade Toda vá mudar De ontem Pra hoje Não Ele espera Para que alguns Compreendam Que padecer É crescer E quando a gente Se refere Tem um termo Que eu ouvi Essa semana Que fala sobre Antes ter Um barraco Com alegria Do que ter um castelo Vazio É melhor uma tabela Todo mundo Subindo Do que você ter Um castelo Um império E ser sombrio Vazio O povo acha Que possuir É mais valioso Que sentir Eu concordo Que todos Eu acho Que essa é a lei De Exu Na verdade Estamos aqui Pra trazer Direção E conforto Aos nossos Mas Só chega a mão Daquele ser Daquele indivíduo Quando ele aprendeu Amar e respeitar E é aquilo Que eu morri Sem saber Isso eu não sei Mas nós vamos ver Pelo mesmo caminho A maioria Entende? Eu também Agora eu vou Perguntar Pra vocês Assim Eu aprendi Na casa Onde eu venho Que se deve Louvar Exu Em todos os momentos Pra nós Médios Tendo uma vivência Uma experiência Dentro de Alguma roça Dentro de Algum axé É muito fácil Falar Mas pra nós Seres humanos No dia a dia É muito difícil A minha Mãe Santa Ela sempre fala Louve Exu Na sua tristeza Louve Exu Na sua Prosperidade Louve Exu Quando faltar algo Como que a gente Consegue pegar isso No nosso dia a dia Isso eu falo Por mim mesmo Exu não é menino Que se encontra Contestão Exu não é menino Que se encontra Contestão Só se lembra De Exu Na hora da luz Só se encontra De Exu Eu vou lhe envolver Vou já de mim Que eu curto De você Eu preciso da terra Eu preciso da lua É o universo Eu preciso da terra Eu preciso da lua Eu preciso da lua Vamos comer esse campo é assim O marrom cai até esse termo é assim Isso retrata que o universo O maior que o Exu na terra É só Deus Porque Deus é o creador E muita gente condena Mas o Exu sabe que é Deus Claro que eu sei Eu fui contra as leis do creador Na realidade eu agi contra Por escolha minha A livre escolha do ser humano Mas o senhor é um filho de Maria Padilha Da casa de Maria Padilha O que essa mulher ensina É verdadeiro Não vai agradecer em todos os momentos de sua vida Talvez parte do egoísmo do ser humano Onde o ser humano passa hoje Enfrenta o que enfrenta É o deixar de reconhecer O que tem Pra focar naquilo que não tem Naquilo que acha que precisa Porque cada um vai ter aquilo que é merecimento E aí chega uma praga que a sua Não pergunta Não escolhe se o senhor quer ficar Se o senhor quer embora Não lhe dá direito de escolha Então vai a Padilha que a sua zeladora Ensina é verdadeira Zelar, louvar a sua fé No seu caso Exu No caso desse povo Exu Mas no caso do católico Do crente Do Adão Louvar aquilo que acredita E agradecer aquilo que possui É muito mais interessante Semear pra que floresça O que o senhor já tem plantado Porque o senhor ficará pensando Embaixo da sombra A árvore que o senhor ainda vai pegar A semente plantar Então agradeço O que já está semeando Entende? Nessa terra Que também é outro ponto Que é um assunto Que eu acho crucial Ser falado também Aqui A gente doa A gente louva Tem algum problema Alguma dificuldade humana A gente reza E assim vai Em um momento Meu Por exemplo Vou me usar Em um momento meu De devaneio De loucura De medo Como que eu devo agir Sendo que Exemplo Ontem eu louvo Exu Porém hoje Eu fui mandado embora Tem a parte espiritual Ontem eu louvo Exu E hoje eu fui dispensado Do meu trabalho Ótimo isso Onde que entra Onde que deve entrar A nossa maturidade espiritual Como ser humano Saber diferenciar Isso Saber diferenciar Que mesmo eu louvando Exu Não significa Que eu estou livre De qualquer mal Ou de Como que Vocês podem trazer isso Para nós E o egoísmo Do ser humano Sabe por que? O senhor disse De perder um trabalho Não é isso? Isso E se acontece um acidente Tá todo mundo No pé de ferro O pé de ferro bate Ninguém morreu Mas o pé de ferro acabou Não serve mais E quem se julga Termente a sua religião De perder o pai e a mãe No meio desse negócio Não se questionaram É espiritualidade Precisa-se haver Não é uma troca Mas é um ciclo É uma continuidade Uns nascem E outros morrem O pé de ferro Se ele acabou Mas a vida de uns Estão salvos A morrer um Se ele morreu Porque ele precisava Desencarnar Aquela hora O macumbeiro Ele é o pior espírito Da que tem Porque ele não aceita O desencarna Sim Ele tem aquela Questão Não é material Mas aquele apego Aquele ser Mas ele precisa aprender Que aquele ser Tem uma continuidade Aquele ser É um começo E um meio E um fim Aquele ser precisa Ir para o outro plano Acabou a jornada Dele aqui Mas ele tem que Continuar lá Vocês não louvam Ancestrais? Sim Aquele que se foi Dessa terra E vai para uma outra Ele se torna um ancestral E você tem que louvar Aquele morto Para que ele te ajude Aqui E posso falar uma coisa É muito fácil Dizer religioso Quando você Se prosta No papel daquele Que vai ajudar O outro A ser na obra dele Então A sua entidade O senhor vai atender alguém Então a dor é dela O senhor quer fazer o melhor Mas se não fizer Sua vida não para Agora Quando a dor é sua A fé acabou A entidade não existe A religião não presta E ser da religião Seja ela qual for Não significa A vida ganha Não significa A ausência de problemas Não significa Não perder a mãe O pai O irmão O filho E constrói O evangelho Da mesma forma E o católico Louvando o santo dele Da mesma forma E o evangelho Louvando o senhor dele Igual Mas o senhor humano Procegue E egoísta E egocêntrico Como se um mundo Tirasse em torno Dele Exato E quando Aqui Vivendo O mundo de hoje O que Para vocês Hoje Pode deixar De algum aprendizado Referente A prosperidade Porque muitos Ah eu vou louvar Exu porque eu quero Ter a prosperidade Eu vou cultuar Eu vou dar de comer Para Exu Porque eu quero Ter a prosperidade Muitos remetem A prosperidade Como Dinheiro Um bom Emprego Eu aprendi Que a prosperidade Primeiro começa Quando nós Temos bons amigos Na nossa casa E vida e saúde Mas o que trazer Para cada um A prosperidade Realmente é O dinheiro Ou nessa Nesse momento Que a terra Está passando Ou a prosperidade É ter uma fé Inabalada O que significa O que que vocês Trazem de prosperidade Aqui A prosperidade É você ter O seu bem Rescar Você está bem Consigo mesmo É você estar bem Com o próximo É você amar O seu próximo A sua prosperidade É não lhe faltar O que combina A sua mesa A sua prosperidade É você ser feliz Com o povo É É você ser feliz Com o povo O senhor faz pelo celular Oi? O senhor faz pelo celular O filho dele Faz pelo lar dele O filho deve fazer Pelo lar dele Então assim No celular pode viver Duas pessoas Como no lar dele Pode viver Vinte pessoas Se ele dá o melhor Dele para aquele lar Lá as pessoas Estão saudáveis Lá as pessoas Estão abençoadas As pessoas Têm que comer As pessoas Têm vida Isso é prosperidade Mas muitos Muitos continuam Reclamando Sem olhar Para o redor Muitos reclamam Comendo a banana Enquanto o outro Espera a casa Para comer Tenho filhos Ele Não reconheceram Não reconheceram Mas a hora que Doeu aqui Mas eu fiz Mas você tem que fazer De coração Se você tem dois Dê um Fique com um Porque um que você tem Você dê o outro Para o outro E ele vai ser feliz Porque ele não tinha nada Você divide De um meio Eu acredito que aqui Nessa terra Nós precisamos ter ambição Para chegarmos Aonde queremos Mas a partir do momento Que a ambição Vira ganância Eu acredito que Seja um erro É correto É coerente pensar isso Que você ter ambição Eu idealizo que Eu tenho ambição Eu tenho coragem Eu tenho força De conquistar o que eu quero Só que a partir do momento Que essa ambição minha Se torna ganância É um erro meu Como um ser humano Porque hoje aqui Nessa terra Muitos confundem Ah, eu tenho a ambição De crescer Dentro da minha empresa Não Aquilo Ou isso que você tem É ganância Como que eu sei reconhecer Como que o ser humano Pode reconhecer A ambição É quando você quer Ter isso aqui Mas eu vou ter isso aqui Batalhando Eu vou trabalhar Eu vou lutar Eu vou lutar Agora a partir do momento Você vai lutar Com as armas Que você tem Pra ter isso aqui Mas a partir do momento Que você derruba Do seu lado Bater o que você quer Aí já se torna Uma avaliação A pessoa que passa Passa o processo inteiro Mas ela quer o resultado É E outra coisa Que eu vou falar O senhor Que agora Pelo meu Sua opinião Se a pessoa Que se diz Com fé Questiona o criador dela Se ela questiona O lixar dela Se ela questiona A gente traga Se ela questiona A fé dela Se ela questiona A qual for Ela não vai questionar O próximo Vai E muito mais Se ela questiona O invisível Aquilo que ela não tá Tá É a pessoa Que eu resolvi falar Assim Mas eu ajoelho Eu curvo meu joelho Eu oro Eu peço E nada muda Tudo na vida A ambição de crescimento É natural O ser humano Como meu filho Sempre retrata Eu concordo Não pode ser uma porta Tapada Que só dá Acesso de entrada e saída O ser humano É uma semente Semeada Num sol fértil Porque Esse universo É um solo fértil O sol não cresce O que eu não cresço Agora Queira o que é seu Pra eu Sem calçar A sua abertada E passar os seus passos Isso não é uma ambição De crescimento Isso é ganância Isso é egoísmo Isso é inveja Isso é egocentrismo E é por isso Que o mundo tá onde tá Do jeito que tá Certo Outra coisa Que eu acho que também É um ponto muito crucial Pra ser falado É o seguinte Exemplo Vou usar eu como Exemplo Eu estou dentro Da minha empresa Do meu trabalho Eu tô lá trabalhando Porém Eu estou louvando Exu Pra que Exu Me dê Um crescimento Me dê um cargo melhor Pelo meu esforço Só que eu vejo Que tem Me desculpa A palavra Aquele funcionário Que tá lá Tacando Me desculpa A palavra de novo Pra tudo E ele conseguiu E ele conseguiu Crescer Como que eu Eu sei lidar Com a situação De não olhar O crescimento Do outro Julgando E não questionando A minha espiritualidade Dizendo Caraca Exu Eu fui Rezer E pedir E quem pegou Aquele cargo Foi aquele Que não faz nada Eu faço Hora extra Eu chego cedo Eu saio tarde Como Trazer isso Pra vida Terrânea Mundane Pra não ser Um ser humano Ruim Porque é muito fácil Eu aplaudir Só por aplaudir O crescimento Do outro É difícil Eu aplaudir Com o coração O crescimento Do outro Pelo médio Na minha visão Ele foi ruim Mas como que eu sei Não sei se vocês Conseguiram entender Eu consegui Verecimento Eu digo duas coisas Verecimento E você já Nessa situação Você já está Se autopodendo antes Autopodendo E pré-jugando o outro Ele pode estar ruim Diante dos seus olhos Ele pode ter passado A perna em você Pra ter conseguido aquilo Só se ele Passar a perna Ele vai se resolver Porque a lei do universo Ele é pra todos Ele pode ficar ali em tempo Ele pode ficar ali Uma vida em tempo Só que a hora A hora que acabou O momento dele Ele vai ter que Prestar contas Se ele fez certo Ele vai ter O merecimento certo Se ele fez errado Ele vai ter que Acabar aqui E se você não conseguir Você vai ter que Batalhar Pra conseguir Se não for aqui Eu vou tentar na outra Mas Vou tentar aqui também Porque se for De meu merecimento Eu vou conseguir aqui Como que é a frase antiga Que eu sou Essa do mundo Se deprimir Depressão E ela ficou um tempo Ficou Ficou Até a hora que ela Ela mesma Pusse e acordou Eu não mereço Eu não devo ficar Dessa forma Dessa forma Ela foi estudar Ela trabalhou Ela conseguiu Travou Nesse trabalho Ela Continuou lá Porque ela só não tem Que ela tinha Que ela tinha Travou Continuou Novamente Ela está fazendo Outro estudador Porque ela já tem O cargo pretendido Lá dentro Que já falaram pra ela Pelo seu esforço Estamos lhe reconhecendo Então basta você Querer Basta você fazer Prode Porque nem sempre Aquilo que os seus olhos Estão vendo É aquilo que você Está fazendo Achei É mais O que eu falei Da porta Isso quer ser Uma porta fria Que só dá acesso De passagem Entrar e sair Da outra O seu cliente Você quer aprender Porque se o seu Fora porta Eu, ele E os outros Vamos realizar Sua barba E ultrapassar Agora se o seu quiser Crescimento E esse crescimento Cabe primeiramente Ao seu esforço Cabe primeiramente A sua vontade De vencer O mundo está aí Para todos Mas nem todos Estão aí Para esse mundo Um mundo esse De desafios Todo dia É uma batalha Uma batalha Interna Para se vencer Botar a cara No mundo É uma batalha Ser enfrentada E a ser vencida Mas nem todos Têm coragem Têm audácia Têm malícia De botar a cara No mundo Com humildade Porque tomar O que é do outro É fácil Já foi suave Já foi batalhado Almejar O que é do outro É fácil E falando de Exu Como sou ele Sua pergunta Exu não vai lhe dar O que só quer O que só merece Tem muitos Quando tem tanto Exu é Ju E quando não tem o que quer Exu se retrata Nada Não é coisa A gente passa o cara ainda mais A menina do sombrado Tá me chamando Pra lá Olha Os olhos que me veem hoje Amanhã não me veem mais E os olhos que me veem hoje Amanhã não me veem mais Então Louvem a vida Valorizem a vida Amem a vida E agradeçam a vida Um estranho Chamado agora Porque daqui a pouco É incerto Amanhã não me veem mais Boa noite Boa noite Amém.